Oi, eu sou o Felipe Pérez e bem-vindo ao meu canal Filmes Encontrados. Nesse vídeo eu separei uma lista de filmes que já tem data de estreia definida nos cinemas brasileiros, assim você consegue montar sua programação, já ver que filme você vai querer ver, enfim, tem muita coisa boa vindo por aí. Dá só uma olhada nessa lista. No dia 27 de julho tem a estreia do terror adolescente Sete Desejos, que conta a história de uma jovem que é interpretada pela Joey King, que encontra uma caixa que concede pedidos em troca de consequências mortais. Tem no elenco também a Shannon Purser de Stranger Things e o Ryan Phillippe de Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado. Aqui ele retorna ao terror adolescente 20 anos depois, agora interpretando um personagem um pouco diferente do que ele fez no Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado. Agora ele faz o pai de uma adolescente. Sete Desejos não vem recebendo boas críticas, mas ainda assim eu tô curioso pra ver. É o novo filme do mesmo diretor do primeiro Anabelle, que eu também não curti tanto assim, mas vamos ver, né? Vamos dar um voto de confiança, ver se ele conseguiu fazer um filme um pouco melhor que Anabelle. E falando na Anabelle, no dia 17 de agosto chega o novo filme da franquia, né? Anabelle 2, A Criação do Mal, que promete superar o primeiro filme. As críticas estão super positivas. O filme tem direção do David Sandberg, que dirigiu ano passado, Quando as Luzes Se Apagam, que foi inspirada no próprio curta dele. Só pra falar um pouco sobre a história do filme, sem revelar muitos spoilers, ele vai se passar antes do primeiro Anabelle, né? Vai contar a origem da boneca. E a história vai ser centrada em um grupo de crianças que pede abrigo na casa justamente do cara que fez a Anabelle. E aí a gente vai descobrindo diversas coisas relacionadas à boneca, sobre o passado dessa família que mora nessa casa. Enfim, eu meio que tô tentando fugir dos trailers, porque é um filme que eu quero muito assistir, e não quero acabar descobrindo coisas que eu não deveria antes de conferir. Enfim, dia 17 de agosto nos cinemas. Tô super ansioso. Em agosto ainda tem a estreia de outro filme que eu tô bem curioso pra ver. Ele tá sendo adiado há muito tempo. É o novo filme da franquia, Meet View. Chama O Despertar. Tem a Bella Thorne no elenco. Vai ser distribuído pela Paris Filmes. E olha, eu só acredito vendo mesmo, quando estrear. Porque esse filme já foi tantas vezes adiado, que, sério, só vou acreditar quando tiver em cartaz nos cinemas. A história não é tão original assim, é basicamente a mesma dos filmes anteriores da franquia. É uma família que se muda pra uma casa, nessa casa começam a acontecer eventos sobrenaturais. Enfim, mas eu gostei do trailer, e diante de tantos adiamentos, é impossível não ficar curioso pra poder ver, né, o que que é esse filme, qual que é o problema dele, qual que foi a maldição envolvendo esse filme. Dia 31 de agosto a gente descobre se o filme é bom ou não. Já em setembro, mais especificamente no dia 7, tem a estreia de It e a Coisa, nova adaptação do livro do Stephen King, que já tinha sido adaptado em 1990, no formato de minissérie, dirigida pelo Tommy Lee Wallace. Acho que esse novo filme vai ser bem melhor, só pelo trailer de divulgação dele já deu pra ver, que é muito mais interessante que a minissérie produzida em 1990, que teve um final bem ruim, assim, ele tem algumas coisas boas, mas você vê que é uma história que tinha muito mais potencial. Esse novo filme, agora de 2017, tem direção do mesmo cara que dirigiu Mama, quando o trailer estreou só se falava disso na internet, e eu acho que It e a Coisa tá aí entre os filmes mais esperados do gênero de 2017. No dia 7 de setembro a gente vê se esse ressurgimento do palhaço Pennywise vai valer a pena, e é tudo isso mesmo. Pulando pro mês de outubro, a gente tem dois filmes que vão estrear no dia 12, o primeiro deles é Crucificação, Demônios São Reais, dos mesmos roteiristas de Invocação do Mal, e também se baseia numa história, que é inspirada em fatos reais, sobre um padre que é acusado de assassinar uma freira em um ritual de exorcismo. Crucificação teve um orçamento só de 5 milhões de dólares, e aqui no Brasil vai ter distribuição da California Films. Outro filme que também estreia no dia 12 de outubro, é o A Morte Te Dá Parabéns, nova produção da Blumhouse Pictures, que vai ser distribuído aqui no Brasil pela Universal. Na história do filme, uma jovem é morta por um assassino mascarado no dia do aniversário dela, pra descobrir o responsável pelo crime, ela ressuscita várias vezes, e se vê presa em um ciclo entre a vida e a morte, até conseguir solucionar o seu próprio assassinato. O filme tem direção de Christopher London, que esteve envolvido em diversos roteiros das continuações da franquia Atividade Paranormal, ele também dirigiu a sequência Marcados pelo Mal, e o filme Como Sobreviver a um Ataque Zumbi. Em novembro a gente também tem dois filmes que já tem data de estreia marcada, ambos pro dia 2 de novembro, o primeiro deles é Boneco de Neve, que é baseado em um best-seller, e a história gira em torno de um crime cuja única pista deixada foi um cachecol rosa enrolado num boneco de neve. No elenco tem o Michael Fassbender e a Rebecca Ferguson, e pelo trailer que já foi divulgado, parece que o filme vai ser bem intenso e bem violento. E aproveitando o gancho da violência, em novembro a gente tem a estreia do novo filme da franquia Jogos Mortais, digue só. O filme estreia aqui no Brasil só uma semana depois da estreia nos Estados Unidos, e conta a história de uma série de assassinatos que vem acontecendo, e à medida que as investigações vão se aprofundando, tudo indica que o culpado por esses assassinatos é ninguém menos que o John Kramer, o Jigsaw. James Wan, que dirigiu o filme original da franquia, volta como produtor executivo, e como roteirista a gente tem os mesmos responsáveis por Piranha 3D e Pacto Secreto. Bom, esses são os filmes que já tem data de estreia definida no Brasil, o que eu quero mais conferir é Annabelle 2, A Criação do Mal, eu tô super curioso pra ver, eu gosto muito do trabalho do David Sandberg, deixa aqui nos comentários qual que é o que você tá mais curioso pra conferir, de todos esses que estão pra estrear, e se você gosta de filme de terror, não deixa de se inscrever aqui no canal, porque aqui é um espaço de fã pra fã de filme de terror. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho